Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Mostra Internacional de Cinema Especial de final de ano. Eu vou apresentar essa noite o filme Propriedade Privada, do diretor La Fosse. O filme Propriedade Privada é um filme muito curioso, muito interessante, de um diretor com uma mão firme. Esse filme é do início de carreira do La Fosse e logo de cara ele já participou do Festival de Veneza. Foi um filme muito comentado, muito falado, que chegou aqui no Brasil e teve um boca a boca significativo. Ele é um filme que, pela sinopse, parece que ele é um filme cabeça, um filme hermético, mas ele não é. Ele é um filme com uma narrativa clássica. Agora, o fato curioso é que ele se passa num núcleo familiar. A gente passa quase o tempo inteiro na casa dessa família, que é o motivo de tantas discussões e fazendo com que tantas emoções apareçam. Às vezes a gente esconde, toda família, a princípio de longe, parece normal, mas quando você se aproxima do núcleo familiar, basta um pequeno assunto mais delicado para as pessoas revelarem exatamente seus verdadeiros sentimentos. Então, a relação da mãe, que é um trabalho maravilhoso, da Isabelle Rupert, uma grande atriz, se não for a principal atriz francesa, que faz um trabalho belíssimo nesse filme, com os dois atores que fazem os filhos, os dois irmãos, que na vida real são irmãos de verdade, os irmãos Renier. E sendo que um dos irmãos, que é o Jeremy, ele é um ator muito importante já hoje, mesmo muito jovem, porque ele já fez outros filmes de peso, os filmes dos irmãos Dardenne, A Criança, e o mais recente agora, O Garoto de Bicicleta, ele está lá também, com um fenótipo impactante, mas com uma interpretação muito sutil. Um filme de grandes atuações que vale a pena acompanhar, vale a pena assistir. Propriedade Privada é quase que também uma... Ela é simbólica no filme, né? Assim, a nossa vida é uma propriedade privada. Quanto eu posso invadir a sua vida, quanto os pais invadem a vida dos filhos e os namorados, enfim, os vizinhos e os amantes, né? Quando o espaço é seu, quando é do outro. Então, acho que é uma... O Lafosso, o diretor, ele foi muito feliz nessa temática, em que ele, de fato, literalmente, ele tem uma propriedade à venda, e isso faz com que todo um núcleo familiar discuta as suas próprias relações, indo ao extremo, né? Mostrando, talvez, um lado que nem eles próprios conhecessem deles mesmos. O filme, ele tem a calma com a sua fotografia, com a sua linguagem, com a câmera que dá o tempo para o ator sentir, para o ator ouvir, para o ator reagir àquelas situações extremas que vão acontecendo. E isso num filme em que você tem grandes atores, né? Isabelle Rupert, ela faz o seu trabalho maravilhosamente bem, essa mulher já, com a sua idade chegando, e olhando para o tempo, olhando para o relógio, né? Até, o que eu vou fazer da minha vida? Que atitude ela vai tomar? Mas a atitude, para ela ser feliz, influencia na felicidade dos outros também, né? Então, até onde vai a vida dela? Até onde ela invade a vida dos filhos? Até onde os filhos invadem a vida dela? E, então, essa discussão do seu espaço pessoal, ele, com esses atores, ele é feito de forma belíssima. Pela temática desse filme, pelo excelente trabalho de atores, né? O trabalho sutil do diretor Lafosse, eu desejo aí para vocês uma boa sessão do filme Propriedade Privada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.